E aí, torcida tricolor, tudo bem? Sou o Thiago Ferreira e você está aqui no Hora do Flu, vídeo com muita informação, algo muito maneiro. Nós vamos falar aqui de nomes que poderiam, quem sabe, reforçar o nosso flusão na próxima temporada. Também vamos ter informação sobre o Nino aqui neste vídeo, rapaz. Então o vídeo está cheio de coisa, beleza? E para você não perder nada, eu já te convido a ficar até o final desse vídeo, beleza? Galera, antes de falarmos aqui, tudo que nós separamos aqui para falar, nós queremos te pedir para se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Nós já alcançamos a marca de 33 mil inscritos, sou muito grato, mas tenho certeza que muitos de vocês que assistem os nossos vídeos ainda não se inscreveram, tá? Porque o YouTube meio que dedura vocês. Eu não queria falar não. O YouTube é meio fofoqueiro, gente. Ele falou, ó, a maioria da galera que te assiste não se inscrevam, não. Então se inscreva aí, rapaz. Ajuda a gente a crescer esse canal, tornar esse canal gigante, assim como o nosso Fluminense é enorme, tá? Gente, não esquece também de ativar o Sinitro Color para você não perder nada, tá? O Sinitro Color é bom para você não perder nenhum tipo de novidade, rapaz, e atualizações. Nós temos aqui sempre, todo dia, vídeo de Fluminense, né? No mínimo, dois vídeos, né? Às vezes quatro, às vezes cinco. Quatro é loucura, né? Gente, nesse vídeo aqui em si, nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu com o Nino. Nino que saiu meio que sentindo, né? No último jogo contra o América Mineiro e a informação é do próprio Fluminense, que veio e disse que o zagueiro sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e segue no tratamento, tá? No departamento médico do clube. Não estipular aqui nenhum tipo de data para o Nino voltar, mas provavelmente não vai enfrentar o internacional e digo mais, segundo o Globo Esporte.com, dependendo do nível da lesão, nós não vamos mais ver Nino, né? E outra, e digo mais, aqui sou eu dizendo, e tá capaz da gente nem ver mais Nino atuando no Fluminense. Sim, porque eu acredito que o jogador vai ser vendido na próxima temporada, tá? Então, pode ter sido a última partida do Nino contra o América Mineiro. É triste falar isso, né? Mas pode ser, tá? Vai depender muito também do grau da lesão. Se for o grau que ele vai ficar de fora agora as quatro partidas, esquece, Nino, você não vê mais. Tá, pessoal? Porque provavelmente o jogador vai para outro clube, né? Quem sabe aí a Europa, que é a vontade do mesmo, né? Vamos lá, Nino eu acho que faz muita falta, tá, pessoal? Porque ele é um zagueiro construtor, um zagueiro que tem uma visão de jogo muito boa. É claro, estava oscilando um pouco, não estava bem. Fez uma boa partida contra o América Mineiro, eu gostei, né? E para mim não deixa de fazer falta, tá? Lucas, claro, deve vir no lugar dele fazendo duplinha de zaga ali com o David Braz. Quem diria David Braz aí, o pilar da zaga tricolor. Bom, muito bom. Gostei de ter queimado a língua com o David Braz, tá, pessoal? Essa é a verdade. Eu fui contra a vinda do David Braz e ele me surpreendeu. E eu fico muito feliz quando isso acontece, tá? Mas com o Edito e com o Luca não aconteceu. Mas com o David Braz eu reconheço que eu não queria o jogador. E o jogador mandou muito bem, tá, pessoal? Então é isso. Nino fora aí. Galera, neste vídeo aqui nós vamos falar de duas posições, tá? E de jogadores que estão aí disponível no mercado caso o Fluminense queira reforçar essas posições na próxima temporada. Primeiro nós vamos começar com os goleiros, tá? Tem dois goleiros aqui na lista e eu de verdade quero saber a opinião de vocês. Um desses goleiros é o Gatito. Sim, Gatito Fernandes do Botafogo. Que ficou praticamente esse ano todo sem jogar por causa de uma lesão. Um Gatito que tem 33 anos e a gente sabe que já mostrou muita qualidade. Goleiro de seleção brasileira realmente vem tendo lesões, né, pessoal? Não vem bem. Mas eu queria muita opinião de vocês em relação a Gatito no Fluminense, cara. De verdade, eu queria muito a visão de vocês. Porque a visão daqui, né, muitos falam que ele já tá se lesionando muito e tal. Eu, pra goleiro, não acho que ele é velho, tá? Porque goleiro você consegue esticar bastante. Ele tem apenas 33 anos pra um goleiro. Eu acho pouco, tá? A gente tá vendo o Fred com 38 jogando ataque. Então, pra goleiro realmente é pouco. Acho que ele tá numa boa idade. Agora, teria que ver, tá, pessoal? Como está ele fisicamente, beleza? Aí que a gente tinha que ver como está fisicamente o jogador. Outra coisa que nós temos que falar é a notícia do Gazeta Esporte que, o seguinte, já tem oferta de renovação, o Gatito, para renovar o seu contrato com o Botafogo. O jogador que deve estar à disposição agora no próximo jogo do Botafogo. Então, ele vai voltar a atuar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O próprio empresário do jogador disse que está analisando outras propostas, tá? Então, por mais que o Botafogo queira a renovação de contrato com ele, que termina agora, no fim do ano, o próprio empresário já falou que já está de olho aí em outras propostas de outros clubes, né? Bom, coloque aí nos comentários o que você acha se Gatito seria interessante pro Fluminense. Por quê? Porque ele está no requisito que a gente tem que pesquisar. O requisito, jogador no fim de contrato poderia vir de graça, tá? Então, o Gatito tá aí. Vamos ver o que você acha do Gatito no Fluminense. Você acha uma boa? Coloque nos comentários, rapaz. Quero ver a sua opinião. Bora pro ataque? Bora pro ataque porque a gente... Ah, tá. E goleiro? Não estou falando goleiro à toa não, tá, pessoal? É informação do Melão que o scout do Fluminense procura um goleiro para a próxima temporada. E digo mais. Goleiro para ser titular do Fluminense, tá? Então, o Marcos Felipe deve voltar pro banco. Algo que eu particularmente vejo com bons olhos. Porque o Marcos Felipe é bom, mas ele é bom pra pouco tempo. Acho que dá muito tempo pro Marcos Felipe. Ele começa a não passar tanta confiança, irregularidade e por aí vai. Beleza? Bora pro ataque? No ataque eu tenho aqui a informação do meu querido amigo Felipe Barros, né? Do FBTV. Te convido a se inscrever no canal do meu amigo, rapaz. Canal muito bom. Ele vai falar sobre Everaldo. Se você não lembra, Everaldo é aquele rapaz que era o atacante da Chapecoense em 2019. Gente, eu tô falando assim de... Não. É 2020. 20, errei, viu? De 2020 ele foi o atacante da Chapecoense. Como eu queria o Everaldo do Fluminense, gente. Rapaz, o que ele jogou em 2020 era impressionante. No cartola, então, se tu colocava o Everaldo, tu sabia que ele ia pontuar mais de 10, velho. Tu sabia. Tu sabia. Ah, tô dúvida. Não sei quem eu bote capitão. Ah, bota Everaldo aí que ele vai meter o golzinho dele. E era realmente assim. Foi muito bem. Agora, nesta temporada parece que o jogador não conseguiu repetir ali o que ele fez na Chapecoense segundo o nosso amigo aqui, Felipe Barros, né? Ele... Vou colocar aí pra você na tela, tá bom? A fotinha do nosso querido Everaldo, tá? Que ele está lá no time do Japão. Então, ele, em 32 jogos, tá? Foi titular em 21 com apenas 4 gols, 6 assistências e uma pré-assistência. 23 passes para finalização, tá? E 89 finalizações. 33% no gol. 39% nas disputas aéreas. O jogador agora tem 30 anos. Beleza, pessoal? Vai dizer, na época dele na Chapecoense, só pra você ter ideia, é, o Felipe Barros colocou lá no seu Twitter, no FBTV, que ele fez 18 gols em 35 jogos pela Chapecoense, tá bom? Rapaz, muito gol que ele fez contra a Chapecoense, quando ele, na época da Chapecoense. Agora, realmente, parece que ele não está vivendo um bom momento. Sabemos que o Fluminense está atrás, sim, de um centro-avante. E segundo o nosso querido amigo Melão, ele, o Everaldo, é um dos jogadores que estão lá no scout do Flusão. Então, o Fluminense já está de olho no Everaldo. Então, eu quero saber de você. Compensa, meu querido? Será que vale a pena vir? Coloque nos comentários a sua opinião, belezinha? É fera demais, hein? Está sabendo muito, rapaz. Pelo amor de Deus. Galera, agora, para a gente fechar esse vídeo aqui, né, vamos voltar a falar de goleiros, tá? Esse aqui é polêmico. Polêmico, comentem. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Existe um goleiro que eu, particularmente, sempre quando eu vi esse goleiro, eu sempre pensei, gente, como é que pode agarrar tanto, senhor? Só que eu me assustei com a idade dele, tá? Outro goleiro que está no fim de contrato e não sabe se vai continuar no clube é o Jailson. Bom, Jailson, tá bom? Goleiro do Palmeiras, atualmente com 40 anos. Cara, Jailson, realmente, ele está bem fisicamente, mano. Ele não parece ter 40 anos, não. Eu me surpreendi, tá? Ele, que tem 40 anos, nosso querido Jailson, está no fim de contrato com o Palmeiras e não sabe se vai renovar. A gente sabe que a vontade do jogador é uma renovação de contrato, tá? Porque ele, pô, é identificado com o Palmeiras. Mas se isso não rolar, né, com a nova presidenta ou com a nova presidente, eu nunca sei qual é o certo, tá? Que é a Leila, né, da Crefisa, agora é presidente ou presidenta do Palmeiras. As coisas vão mudar. Ele não sabe. E eu queria saber se Jailson teria vaga no time do Fluminense. Seria loucura, cara? Eu quero saber a sua opinião. Eu, particularmente, acho que ele agarra muito, tá? De verdade. Eu acho que ele seria muito louco. Tiago, tem outras opções melhores no mercado? Concordo. O próprio Marcelo Groi, eu iria fácil no Marcelo Groi, só que ele renovou o seu contrato com o time que ele tá lá do Aul, em Afinash, tá? O time da Arábia lá. Ele renovou o seu contrato lá até fim de 2023. Então complica um pouco. Existem outros goleiros, né, igual da Ponte Preta, o Ivan, né? Mas é caro, né? Existe o Tadeu do Goiás, que eu gosto bastante, mas é um pouco irregular. Então, tem opções, mas não são opções que tu fala. Meu amigo, pode vir. Eu acho que o Marcelo Groi seria o grande nome. Mas ele renovou o contrato dele lá. Agora, o que você acha do Gatito, Jailson e Everaldo que a gente falou aqui nesse vídeo? Coloca nos comentários, rapaz. Saiba, né? A galera do Fluminense tá de olho no seu comentário. Então, coloque aí qual é a sua opinião. Sou o Thiago Ferreira, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e tricolor para todas as notificações. Fica tudo bem? Beijo no seu coração e tchau. Valeu, pessoal.